Nossas indicações de hoje, são de doramas onde os protagonistas começam a namorar, mas resolvem manter escondido de todo mundo. Então a gargalhada aqui é garantida. Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal. Confesso que eu sempre dou boas gargalhadas com doramas assim. E estou em busca de mais nesse estilo. Então se você conhece pode comentar aqui embaixo sem medo. E se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like, ativa as notificações e, se inscreve no canal, porque tem muita gente, que acompanha os vídeos e não é inscrito ainda. Agora chega logo de enrolação e vamos começar. Dali e o Príncipe Arrogante A filha de uma família de prestígio, Kim Dao Ri, tem uma lista de realizações em seu nome que impressionaria os mais críticos dos céticos. Com sua impressionante e extensa educação, ela tem um sólido conhecimento profissional em uma ampla gama de áreas, incluindo arte, filosofia e religião. Falando sete idiomas, Dao Ri usou sua vasta área de especialização para garantir uma vaga como pesquisadora visitante no museu, localizado em Oterno, na Holanda. Em suma, ela é tudo o que uma jovem elegante deve ser, e, no entanto, quando se trata das tarefas mais básicas, ela é absurdamente incapaz. Jin Mo Aki, por outro lado, é exatamente o oposto. O segundo filho da multinacional do setor alimentício Dondon FIB, Mo Aki cresceu com pouco dinheiro e uma educação pobre. Com nada além de um pequeno restaurante de sopa típica coreana em seu nome, a família Jin trabalhou incansavelmente e construiu seu Império Alimentar Internacional do Zero. Agora diretor deste vasto império familiar, Mo Aki nunca conseguiu esquecer que sua formação e educação deixam muito a desejar. Contudo, o que lhe falta em educação formal, ele mais do que compensa em perspicácia e em tino comercial. Pouco tempo após voltar para a Coreia, Dao Ri encontra-se na companhia de Mo Aki. Como se fossem reunidos pelo destino, os dois começam a trabalhar em conjunto, para salvar uma galeria de arte falida, um projeto que inevitavelmente os aproxima. Mas sendo de origens tão diferentes, será que algum deles conseguirá superar os obstáculos que inerentemente se colocam em seu caminho? Mergulhando em seu sorriso No mundo ultracompetitivo dos e-sportes, a equipe de ZGDX, formada apenas por homens, é incomparável. Hordas de fãs apaixonados acompanham a equipe aonde quer que ela vá. Mas, quando uma de suas estrelas sofre uma lesão na mão, o alto, bonito e sabidamente difícil de agradar capitão da ZGDX, Lucy Sheng, não tem pressa em escolher um substituto. A pequena e amante de pirulitos Dong Yao, por sua vez, é uma jogadora amadora em ascensão que é obcecada. Ela é excepcionalmente habilidosa, mas está convicta de que, no mundo dos jogos profissionais dominado por homens, o amor é um grande impedimento, mesmo que seu próprio namorado seja um jogador. Quando o empresário da equipe ZGDX descobre suas habilidades, entra em contato com ela acreditando que recrutá-la, como a primeira jogadora da cena, será um grande golpe de relações públicas. Ela termina com o namorado arrogante, que zomba de seu sonho de se tornar profissional. A princípio, Lucy Sheng a rejeita, mas eventualmente concorda em recebê-la como aprendiz, uma ação que divide os fãs da equipe. Mas será que eles conseguirão criar um vínculo mais estreito à medida que começarem a se conhecer melhor? Pometo un cha-cha-cha. Pong Yijin, uma inteligente e bela dentista morando na cidade grande, perde o emprego depois de acusar o principal médico da clínica de alongar os tratamentos dos pacientes para lucrar mais. Ela então, viaja para um vilarejo, à beira-mar onde conhece o jovem Ong Dusik. Ele tem uma boa reputação na comunidade, pois toma conta dos mais velhos, e não recusa nenhum trabalho. Os destinos deles acabam, se cruzando diversas vezes, e os dois acabam se apaixonando. Amor à noite. Shu Qing Yeo é uma mulher trabalhadora e concentrada, com um cargo sênior em uma empresa em ascensão. Ela é dedicada ao seu trabalho, e também está em um relacionamento com Fang Yun Shi, com quem ela namora há 10 anos. Eles planejam se casar num futuro próximo, mas quando ela descobre, que ele teve um caso com outra mulher, ela fica irritada e decide romper o noivado. Mais tarde, ela se dirige a um bar, para beber de suas mágoas. No bar, um homem chamado Mu Lingzi, apresenta um número musical no palco. Ela o reconhece como um homem, com quem ela se encontrou mais cedo na rua, e teve uma pequena e um pouco desagradável troca de palavras. Ela está muito bêbada e conversa com ele. No dia seguinte, ela acorda em um quarto de hotel com apenas vagas lembranças do final da noite, supondo que ela tenha tido uma noite com ele. Para seu horror, ela aparece para uma reunião no dia seguinte, apenas para descobrir que Mu Lingzi, assumiu as operações em sua empresa. A dupla é forçada a passar tempo juntos, mas eventualmente percebe que eles têm muito em comum, e apreciam os encantos um do outro. Enquanto isso, seu antigo noivo está desesperado, para reconquistar o coração de Shu Qingyou. Será que ela voltará ao seu antigo amor, ou será que um novo romance, poderia estar nas cartas para ela? Amor é doce. Jiang Junho é uma garota alérgica a lágrimas, e tem dupla graduação em economia e psicologia. Ela é desenfreada e idealista devido à origem superior da família. Após a formatura, ela trabalhou em uma organização filantrópica onde persegue seus sonhos. No entanto, o acidente repentino do pai a deixa em um dilema. Eventualmente, ela decide trabalhar em uma grande empresa de investimentos, para realizar o desejo de morte do pai. Em MH, Jiang Junho conhece seu companheiro de infância, Yuan Suai. No entanto, o atual Yuan Suai, não é mais seu protetor gentil, mas seu rival. Em MH, onde a cultura do instinto do lobo é galopante, alguém está conspirando contra Jiang Junho, enquanto alguém a vê como uma monstruosidade. No entanto, com sua natureza gentil e atenção aos detalhes, junto com seu entusiasmo e que, e senso de julgamento, Jiang Junho eventualmente obtém sucesso em sua carreira e vida amorosa. Senhorita Corvo e Senhor Lagarto. Gu Xuan é um jovem vibrante impetuoso com a vida toda pela frente, até que um acidente trágico subitamente vira sua existência de cabeça para baixo. Seu coração é gravemente ferido, e os cirurgiões conseguem salvá-lo com um transplante cardíaco de emergência. Contudo, ao se recuperar, ele descobre que não pode mais realizar a maioria dos exercícios. Pior ainda, os médicos o alertam de que emoções fortes também podem pôr um fim prematuro à sua vida. Ele tenta retornar à normalidade, mas as mudanças necessárias ao seu estilo de vida tiram dele toda a alegria de viver. Cautelosamente, ele evita tudo que possa acelerar seus batimentos cardíacos, mesmo que isso torne uma mera sombra de seu antigo eu. No entanto, outra reviravolta ocorre quando uma mulher chamada Jiang Xiaoyu começa a trabalhar na empresa que ele e seus amigos abriram. A própria história de Jiang Xiaoyu, órfã desde pequena, é manchada pela tristeza. Apesar disso, ela é uma verdadeira fonte de otimismo. Gradualmente, esse otimismo começa a contagiar Gu Shuang, mas será que, apesar de seu estado de saúde, esse laço se tornará um romance? Omibos Quando Nonin finalmente consegue um emprego sólido, ela decide ter uma noite divertida com sua amiga para comemorar. No bar, ela conhece um belo estranho e passa uma noite adorável com ele. No entanto, aquele estranho acabou se revelando seu novo chefe. Felizmente para ela, o belo CEO parece não se lembrar dela. Ou ele se lembra. Quando ele faz de Nonin sua assistente pessoal, ela se pergunta se ele está interessado nela ou apenas flertando com todas. Namorada Um romance secreto peculiar e provocativo ambientado no teatro. Uma peça baseada em uma trama de vingança está em andamento com ambos os protagonistas mantendo suas verdadeiras identidades em segredo. Lembrando que essa semana eu postei um vídeo aqui no canal com indicações de doramas duvidosos e subestimados, que são verdadeiras pérolas escondidas. E vou estar deixando o link na descrição. A fada do levantamento de peso, Kim Bok Jo. O que mais há na vida além de barras e pesos? Kim Bok Jo é um fenômeno do levantamento de peso, que dedicou sua vida inteira apenas às barras, enquanto crescia ao lado de seu pai, Kim Chang Gu, um antigo halterofilista. Ela frequenta a Universidade de Educação Física UOL, uma universidade cheia de atletas de alto nível, que se esforçam rumo ao sucesso com a esperança de representarem seu país em competições nacionais e internacionais. Bok Jo frequentou a mesma escola que Jung Jung Jung, e o encontra novamente na universidade. Agora ele é um nadador de competição, que está tendo problemas, para superar o trauma de ter sido desqualificado devido a uma largada queimada em sua primeira competição internacional de natação. Song Si é uma ginasta rítmica de competição fervorosa, que ganhou uma medalha de prata nos Jogos Asiáticos quando tinha 18 anos, mas que devido às pressões envolvidas em seu esporte, acabou terminando seu relacionamento com Jung Jung. A vida com o único propósito de Bok Jo, começa a mudar quando ela se apaixona pelo primo mais velho de Jung Jung, Jung Jai Yi, um antigo atleta que se tornou médico para obesos após sofrer uma lesão que acabou com sua carreira. Irá Bok Jo aprender, que há mais na vida além do levantamento de peso. Essa foi a minha lista de hoje, tem algum vídeo que você gostaria de ver no canal? Comenta aqui embaixo. E se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Um grande beijo para vocês, e até a próxima!